Música Vou cortar as coisas do fumo Tá sendo da hora eu cortar as coisas Vou acabar de cortar essas coisas e vou começar começar a colher o fumo já Assim que nós trabalhamos aqui gente Pegada é brusco Vou cortar a flor do fumo ainda Vai engrossar a folha às vezes não fica muito fina